Saudações a todos, meu nome é Thiago Augusto, tenho 24 anos, sou designer gráfico e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Venho aqui deixar uma mensagem a todos sobre o Instituto Xamânico, o Céu Nacional da Conceição, essa obra de luz, da luz, que eu vim conhecer há três anos, por meio de irmãos, participava a outros centros, Santo Daime, outras linhas, e eu vim trazer uma mensagem de que lá eu não consegui evoluir espiritualmente, não tive a força de vontade para tirar os hábitos ruins que eu tinha, vícios, e eu não compreendia, pois parecia muito sério o trabalho, Santo Daime lá nessas linhas, mas eu fui compreendendo aos poucos, quando eu vim para cá, para o Instituto Xamânico da Conceição, que a gente não faz falando, a gente faz fazendo isso, falando a gente não constrói nada, só fazendo. Eu aprendi isso com o padrinho querido de Deon, e a família amada da fazenda, e estou muito grato de vir aqui fazer mais um curso, maravilhoso, de evolução altíssima, altíssima mesmo, de, é como se fosse pegar uma pedra preciosa, que estivesse grosseira, que fosse lapidando ela. Aqui, você lapida toda a sua alma, deixa preparada para encarar o mundo, uma nova visão, de nova era. Então, eu venho aqui agradecer a oportunidade de estar passando essa mensagem a todos, e deixar aqui o convite para que todos venham conhecer esse trabalho maravilhoso, espiritual, que este instituto forneça a todos da humanidade. Obrigado.